O que é o livro do Nuno Cabral? Estamos hoje aqui reunidos para dar à estampa mais um livro do Nuno Cabral. E eu, mais uma vez, recorri ao meu amigo José Agostinho Serpa para fazermos um vídeo, porque achei que valia a pena mostrar, a quem está aqui e a quem mais tarde poderá ver o vídeo, porque, na realidade, essa questão dos vídeos é o interesse que isto tem por ficar para a posteridade, um pouco daquilo que eu acho do Nuno. Eu não vou propriamente falar hoje do romance dele, embora este romance seja extremamente interessante. Junto que, se começasse já a desvendar o mistério destas histórias, iria também tirar ao leitor a oportunidade de as investigar por conta própria. Não, eu vou falar do Nuno. O Nuno, o Nuno que nasceu em Ponta Delgada, das Flores, o Nuno que vive na Ilha das Flores, o Nuno que arrosta contra ventos e marés para continuar a viver numa ilha que não é propriamente a Ilha das Oportunidades. Viver nas Flores e amar a Ilha das Flores é uma questão muito mais de resistência. E o Nuno tem tido e tem demonstrado essa resistência. Imaginativo, simpático, amigo do seu amigo, sincero, aberto, verdadeiro. O Nuno é isso tudo e muito mais. Muitas coisas poderão ser reveladas através das inúmeras fotos que tira, com tanta imaginação, com tanta capacidade para variar os cenários e com tanta capacidade de improvisar e de criar cenários à sua maneira. O Nuno que, vivendo na freguesia de Ponta Delgada, não teve medo de pegar na caneta e começar a escrever poemas. O Nuno que é conhecido como o poeta perdido e que, entre os seus amigos, é também conhecido como alguém que gosta da vida, que ama aquilo que faz, que ama as coisas e as pessoas, que ama a sua família e que está na vida, numa atitude permanente de criação e de invenção de maneiras de resistir corajosamente nesta ilha que, de vez em quando, nos coloca tantos obstáculos. Este romance é também o culminar de um sonho. Saído de três volumes de poesia que publicou em diferentes tempos nestes últimos anos, o Nuno sai agora com um volume muito maior e muito mais ousado, com aquilo que é uma história que envolve amor, romance, tensão, também alguma poesia pelo meio e um lado um pouco mais policial, mas, digamos assim, sempre com a criatividade e com o amor que ele coloca nas coisas que faz. O livro é todo ele um ode à Ilha das Flores também, ao amor, à poesia, aos relacionamentos felizes e acaba de uma maneira inusitada, mas muito interessante. Esta tarde, as coisas, as pessoas, os acontecimentos convergem para aqui, onde o Nuno está, com o seu livro, para mostrar aos amigos e para fazer com que todos nós saiamos daqui com vontade demais e pedindo naturalmente ao Nuno que continue a escrever. Na Ilha das Flores, escrever é uma coisa natural e no Nuno a poesia é tão natural como falar ou como comunicar de múltiplas formas. E a sensação que eu sinto é que o Nuno faz poesia quando tira fotos, faz poesia quando olha para a ilha, faz poesia quando está com os amigos, faz poesia no Facebook, faz poesia onde está. Nuno continua a fazer poemas, continua a escrever romances, continua a viver com essa vibração energética que faz de ti um ser humano incrível, continua presente numa ilha que precisa muito de poetas.